Bem-vindo, Virgem, obrigado por ouvir sua leitura de 8 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Parece que você estava fora do seu controle, por pior que pareça, mas neste dia as oportunidades virão para você porque a imparcialidade em suas decisões te enche de certeza de que você está no caminho certo, principalmente nos ambientes de trabalho. A verdade é revelada que você manteve em segredo, ou melhor, habilidades em que não confiava. Hoje você aceita a influência do universo através da luminosidade da lua, da carta regente e da transição de Ares para Touro. Hoje você pode ter que assumir o papel de pacificador. As pessoas apreciam seu senso de justiça em tempos de crise e confiam em seu discernimento. Você ganhou o respeito deles, então desta vez pode não ser a última. Devido ao arranjo planetário deste dia, será fácil para você ouvir atentamente ambas as partes e avaliar suas decisões a partir da inteligência e integridade emocional, deixando de lado suas afinidades pessoais. Você não pode mudar seu sistema de vida de uma só vez. O tempo é essencial e principalmente o método. Será bom dar-se algumas horas de relaxamento tranquilo, essa necessidade não é um luxo. Você tem a confiança para se afirmar, para resolver qualquer problema e, acima de tudo, para se expressar livremente. É dia de ousar, de se permitir uma experiência, de abrir uma nova porta, de compartilhar um grande projetor para esvaziar seu coração. Os aspectos positivos da lua fazem você querer ir além do seu coração, exceto que às vezes você não ousa por medo de levar um assim. Você não tem autoconfiança quando não deveria. Você terá a oportunidade de superar seus medos e ansiedades hoje, querido virgem, pois o sol de leão forma uma conexão útil com o asteroide de cura, Kiron. Use esse clima cósmico como motivação para enfrentar qualquer conversa desconfortável ou trabalho pessoal que você esteja evitando, pois o universo apoia seu caminho em direção à transformação e evolução. Enquanto isso, a lua entra em Capricórnio esta tarde, inspirando você a abraçar a versão mais autêntica de si mesmo. Não tenha medo de desabafar e se divertir, especialmente se já faz um tempo desde que você se aventurou com seus companheiros mais próximos. Sua vida privada é rica hoje, querida virgem. Embora você esteja especialmente ciente de seus deveres para com o mundo exterior, as influências de apoio em sua vida emocional parecem dominar. Sua mente pode se abrir para uma ideia ou conceito com o sol se harmonizando com Kiron. Você está naturalmente fazendo suas próprias coisas, e isso impressiona os outros. Entrar em contato melhor com seu mundo interior parece ser a chave para fortalecer sua vida agora. À medida que o dia avança, seus sentimentos por alguém ou algo podem transbordar à medida que Vênus se opõe a Plutão. A necessidade de conexões descontraídas é alta, mas a atração de relacionamentos ou projetos intensos é grande. Você pode se sentir envolvido em algo intenso ou complicado, mas pode precisar recorrer ao autocontrole e encontrar maneiras de se desapegar o suficiente para relaxar. As experiências levam você a lidar com os excessos em sua vida social, principalmente se estiverem drenando recursos materiais ou emocionais. Você está prestes a entrar em um período de introspecção em sua vida, você sentirá a necessidade de reconsiderar decisões passadas, organizar seus pensamentos e priorizar seus desejos. Você pode decidir se retirar temporariamente de seus círculos sociais para alcançar o equilíbrio pessoal. Você recuperará sua fossa interior, colocará certos assuntos em perspectiva e se tornará mais sábio. Sua intuição atingirá seu pico e o ajudará em suas decisões. Confie no seu instinto e preste muita atenção aos seus sonhos, pois eles serão muito significativos. A mensagem da alta sacerdotisa para você é que todas as respostas que você procura estão dentro de você, tudo o que você tem a fazer é encontrá-los. Você entrou em um período de progresso em sua vida profissional e financeira. Você é criativo, ansioso para trabalhar duro e pronto para fazer o seu melhor para atingir seus objetivos. Você é movido por um desejo fervoroso de desenvolvimento e crescimento pessoal, e nada pode impedi-lo de tornar seus sonhos realidade. Recentemente, você tomou uma decisão que será extremamente sábia. Este período é particularmente favorável para sua carreira e finanças. Você está desfrutando de sucesso profissional e suas finanças estão finalmente se estabilizando. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte As correntes que o prendem metaforicamente, finalmente estão desatadas. Você não se sentiu muito hábil para se gerenciar corretamente, mas independentemente do exposto, você precisará destruir maus hábitos que não o ajudaram a ter dinheiro na mão, apenas para gastá-lo. Provavelmente as catástrofes financeiras que você sofreu irão ajudá-lo a se reconstruir em um dia como o presente. Preste atenção ao seu ambiente para que você possa fazer atividades que o ajudem a alcançá-lo. Liberte sua espontaneidade e tente não deixar seus pensamentos racionais atrapalharem neste bom momento. Você não vai se arrepender de explorar caminhos diferentes, então saia da sua rota e pegue um novo. Verá que são estas aventuras que acrescentam sal à viagem e a tornam memorável. Não se negue prazeres simples por medo de não saber o que está além daquela rua empoeirada. Sua rede com pessoas de interesse semelhante e fazendo um negócio semelhante aumentará hoje. Você deve aproveitar esta oportunidade para orientar e encorajar os outros para que você também tenha o apoio deles em troca. Não espere muito deles, pois as coisas se abrem gradualmente e as pessoas podem demorar a confiar em alguém novo. Números da sorte Seus números da sorte para 8 de agosto são 1, 37, 38, 44, 5, 14. Amor diário Terríveis desgostos podem esperar por você nos próximos dias, Virgem. Como Vênus está em sua 11ª casa solar de amizades e comunidades, ela sentirá o estalo de um morcego sobre ela, caindo de joelhos. Plutão, fumegante e furioso em sua 5ª casa solar do amor, ficará acima dela com olhos vermelhos. Isso garante que um segredo terrível e escandaloso possa ser revelado neste momento talvez sobre seu amante se envolver com um amigo de uma maneira menos positiva ao que você se envolveu em um caso com alguém que não é páreo para você. O drama se envolveria com ódio, ciúme e até violência. Você se submete por vontade própria à vitalidade que sente com seu parceiro, indica o dia em que há um entendimento sobre os sacrifícios que você fez para alcançar o equilíbrio. Você vai adiar algumas decisões que eram frequentes e não tiveram resultados no presente. Será apenas um sinal para mudar seus métodos que podem modificar sua vida. Esse sentimento é recíproco para quem está solteiro. Você decidirá colocar alguém sob suas asas. Você é um bom conselheiro, portanto, pode acabar sendo um mentor para alguém. As influências planetárias enfatizam a energia masculina, o que significa que você pode estar ajudando um amigo ou parente homem. Você ensinará a ele um mecanismo mecânico complexo, atualizando-o com novas técnicas. Ou você o ajudará a aprender sobre computação. A ira de Marte reflete-se dramaticamente em você e você parte novamente para uma daquelas missões de espionagem das quais você tem um segredo. Delegado da casa, você se permite todas as buscas possíveis e imagináveis para confundir o outro. Experiência em smartphones, buscas de bolso, nada será poupado dele. Você está girando algodão errado, é hora de deixar ir solteiro, você também tem mania de indagação. Você quer que seu futuro parceiro esteja livre de vícios. No trabalho. Cure sua mentalidade financeira, virgem. Trabalhe através de suas percepções subconscientes de seus assuntos financeiros quando o sol em leão fizer trígono com quíron retrógrado em ares. O trígono de fogo inflama o otimismo encorajador, pois você pode precisar ser mais positivo ao avaliar suas finanças, ativos, investimentos e dívidas. Além de seus assuntos financeiros, o trígono também pode revelar alguns problemas de poder ou controle que podem afetar negativamente sua vida profissional. Você pode usar esse trânsito entusiasmado para assumir seu poder, concentrando-se em sentir-se seguro de suas capacidades e parcerias. Você tem muitas habilidades, embora não confie nelas, portanto, se sente sobrecarregado com as mudanças que enfrenta no trabalho. Você sofreu uma derrota não muito tempo atrás e pode se sentir em um emprego duplo, pegar o que estava fazendo ou começar algo novo, mas vai chegar a algum lugar entre os dois. Permita o dia para que você augure bem, em suma, em andamento. Hoje seu sistema ficará chocado com novas informações sobre oportunidades de expansão para sua carreira, seu negócio ou sua vida pessoal. Este é um desenvolvimento positivo, mesmo que seja um pouco desconcertante para você. Hoje sua vida pode tomar um rumo diferente. Você pode satisfazer seus desejos de prazer imediato agendando um jantar romântico com sua paixão. Esqueça as mudanças que estão acontecendo por um tempo e aproveite a noite. Você pode se deparar com uma escolha difícil, cujas consequências você teme para o futuro. Sua esfera profissional é perturbada pelo aparecimento de Marte entrando na quarta casa. Podemos pensar que o planeta vermelho terá uma influência benéfica em sua resposta e que você encontrará um resultado favorável. No entanto, certifique-se de antecipar o que pode resultar da sua tomada de decisão e, uma vez feita a sua escolha, não mude de faixa e persevere na estrada que definiu para si mesmo. Suas finanças estão indo muito bem. Você pode se permitir algum excesso, agradar a si mesmo, agradar seus entes queridos. Graças ao seu rigor, você conseguiu economizar dinheiro, surpreende, mas é hora de aproveitar. O céu pede que você tome uma atitude, que se invista. Portanto, prepare-se com cuidado para este dia, porque o que você lembrará ao final de suas cogitações terá que provar seu valor em breve. Suas ideias devem ser claras e seus planos nítidos. Saúde Você está disposto a experimentar novas dicas que o mantiveram incerto, não haverá como pará-lo, pois é um dia próspero para abrir seus caminhos. Ele te ajuda a se afastar do sofrimento corporal e lembrar de alguns hábitos que te ajudaram a se sentir saciado, como deixar o celular de lado, já que consome muita energia. Fazer isso hoje pelo resto do dia vai impedir que você se sinta uma escrava dele. Não há necessidade de franzir a testa quando alguém se aproxima de você, simplesmente porque você não conhece essa pessoa. Devemos quebrar o hábito de viver com medo. Tome medidas para curar essa tendência negativa e não vacile se alguém tentar forçar sua força sobre você hoje. Visualize imagens de paz e serenidade e irradie-as para o exterior. Sujeito a ataques de pânico dos quais você não conhece a causa, agora você está pronto para sair dele. Para fazer isso, converse com alguém de fora. Não conhecendo seus problemas, ele poderia fazer você dar um passo para trás. A estratégia de desaparecer nas profundezas de sua ansiedade não funciona mais. Você absolutamente deve vir à superfície. Para que esse trabalho psicológico seja realizado nas melhores posições possíveis, Marte lhe dará algumas pistas. Emprestado do Padre Forras, sua qualidade o ajudará a se reerguir. Você está queimando a vela em ambas as extremidades e agora começará a prejudicar sua saúde. Noites tardias regulares causarão fadiga, levando à desatenção. Isso pode ter um impacto negativo na sua saúde e na sua carreira. Você precisa ser mais organizado e praticar hábitos saudáveis. Dormir adequadamente é uma prioridade hoje. Família e amigos. Você pode receber notícias que o farão feliz. Depois da surpresa que esse anúncio inesperado pode causar, você será conquistado por uma exaltação que não sentia há muito tempo. Você então vai querer fazer todo o possível para que esse estado de espírito beneficie o maior número possível de pessoas e mostrará uma energia sem limites. Tenha cuidado para não se deixar levar por esse frenesi que pode ser contraproducente alcançar seus entes queridos que terão dificuldade em segui-lo. O amor está no ar hoje. Você pode surpreender seu ente querido planejando algo especial. Se você está em um relacionamento, este é o melhor momento para recapturar a magia que o tornou tão especial. Planos íntimos provavelmente serão mais apropriados do que uma festa selvagem com amigos. Pessoas solteiras provavelmente conhecerão seu futuro parceiro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.